Achei a parede E a nossa mãezinha ensinando a lição Parede que sempre papai repintava Mamãe se esforçava pra gente aprender Se raspar a tinta por baixo aparece Cebola com S e saco com C Era nossa lousa aquela parede Nós tínhamos sede de ler e escrever Pois a minha letra eu reconheci E chorei de rir com o que pude ler Quatro vezes quatro na frente dezoito E dez menos oito ali estava três Agora crescido correndo a vivência Eu vejo a inocência que o tempo desfez Parede que sempre papai repintava Mamãe se esforçava pra gente aprender Se raspar a tinta por baixo aparece Cebola com S e saco com C Era nossa lousa aquela parede Nós tínhamos sede de ler e escrever Pois a minha letra eu reconheci E chorei de rir com o que pude ler Quatro vezes quatro na frente dezoito E dez menos oito ali estava três Agora crescido correndo a vivência Eu vejo a inocência que o tempo desfez E dez menos oito ali estava três E dez menos oito ali estava três E dez menos oito ali estava três No saco de estopa com embira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão Tenho um par de espor, um arreio e um laço, um cunhal de aço e rabo de tatu Tenho uma goiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru No lão de um quebrado só resta um pavio, pra lembrar o frio eu também guardei Um tênico branco que perdeu o pelo, apesar do zero com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do longo, quantos pederongos com ele espantei Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque eu direi no nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em solenade, na casa da cinta, duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado, o primeiro ordenado que eu maturei É a minha traia no saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado, a lida de galo que eu tanto gostei Assim enfrentando um trabalho duro, eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apebrechos, não perdo e não deixo ninguém por a mão Nos trancos da vida, perdei o taco e o ouro do saco é a recordação A igreja estava toda enfeitada Muita gente na calçada, muita gente na calçada, eu também estava lá Só Deus sabe a tristeza que eu sentia, pois casava nesse dia Quem jurou sempre me amar Ela chegou acompanhada do padrinho, deu pra não ficar sozinho, então entrei para assistir Naquele altar eu vi morrer minha ilusão, quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão Naquele altar eu vi morrer minha ilusão, quando eu vi a aliança que ele pôs em sua mão Música E na saída da igreja enfeitada Que casou a minha amada, uma grande multidão Música Entre vivas de parentes e amigos, desejei felicidade A quem me fez ingradidão Aconteceu o que eu nunca esperava Uma chuva começava e na festa pôs um fim Música Ela foi embora em um carro enfeitado Com seu vestido molhado Que o céu chorou por mim Ela foi embora em um carro enfeitado Com seu vestido molhado Que o céu chorou por mim Música 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 Orelhão azul que cobre meu mundo Milhões de segundos Milhões de segundos e fichas gastei Mantendo contatos com este terreno Jesus Nazareno Jesus Nazareno A quem eu liguei Usando o fone da força da mente Detalhadamente com ele eu falei Dizendo meu Deus, Messias divino Cordeiro menino, meu mestre, meu pai Os homens lançaram Os homens lançaram as tábuas por terra E tanques de guerra no monte Sinai Tentaram apagar o seu rastro na areia Mataram a baleia que a Jonas tragou Tiraram o veneno do escorpião E no coração Alguém aplicou Fizeram serpentes de aço polido Com certo sentido que ninguém pensou Ganharam as águas explorando os ares Além dos radares da imaginação Que assim colocaram o mundo bem perto Exposto e aberto na palma da mão Orelhão azul Ó céu estrelado Que os homens alados não vão depredar A sua estrutura que veio do nada Por linhas cruzadas na esfera do ar Gigante formoso pintado de luz Aonde Jesus subiu pra morar Ouvindo seu eco Ouvindo seu eco por todos os lados Estou dominado de tanta emoção Eu vou prosseguindo no conceito meu Falando com Deus de um orelhão Tentaram apagar o seu rastro na areia Mataram a baleia Que a Jonas tragou Tiraram o veneno do escorpião E no coração Alguém aplicou Fizeram serpentes de aço polido Com certo sentido que ninguém pensou Ganharam Ganharam as águas Explorando os ares Além dos radares Da imaginação Que assim colocaram o mundo bem perto Exposto e aberto na palma da mão Ouvindo seu eco 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 Ouvindo seu eco